Olha, vai passar por audiência de custódia ainda hoje o jovem de 21 anos que foi preso em flagrante ontem à noite depois de atropelar duas mulheres. Foi no Jardim Simões, em Rio Preto. Ele estava embriagado e não tinha CNH. A Melissa Alcântara está apurando essa história, agora ao vivo tem os detalhes. Já se sabe qual foi a dinâmica desse acidente, Mel? Bom dia pra você. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Já sim, a partir aí dos relatos de uma das vítimas dessa situação tão trágica, tão triste que a gente acompanhou aqui em São José do Rio Preto. O veículo de uma das vítimas, olha, é esse daqui que ainda está no local, ainda não foi retirado aí por parentes. A vítima, inclusive, desse carro é a vítima que ficou inconsciente durante o acidente. E o que aconteceu, segundo o relato da outra mulher que estava conversando ali com essa que ficou desacordada, é que esse jovem veio e bateu na traseira do veículo, na traseira do carro. Dentro do carro estava o filho dela. Nessa hora, o menino teria batido a cabeça e machucado. Fez um galo, machucou a cabeça. Quando ele bateu atrás, o que ele fez? Engatou a marcha ré, engatou a primeira e foi, foi e atropelou as duas mulheres. As duas, eu vou mostrar aqui que na rua ainda tem algumas marcas de toda essa situação, de todo o acidente, elas ficaram presas, Casa Grande, embaixo do carro. Uma situação de muito desespero. A gente tem, inclusive, aí algumas imagens feitas por moradores que correram aqui na tentativa de ajudar, na tentativa de prestar algum socorro. Nesse momento, inclusive, eles perceberam que o motorista do outro carro estava embriagado, embriaguez que foi comprovada pelo teste de bafômetro. Os moradores aqui no entorno tentaram pegar ali o macaco do carro para erguer o carro, para tirar essas mulheres ali de baixo. Ficaram com receio da situação, de machucá-las ainda mais. Uma delas, como eu disse, estava desacordada. A outra pedia por socorro, pedia para que atirassem ali daquela situação. Até que chegou o resgate, até que chegou o corpo de bombeiros. E conseguiram prestar ali todo o atendimento, prestar ali os socorros. A vítima que estava desacordada já foi encaminhada para o HB. Ela foi internada em estado grave na UTI. A mãe e o filho, é a mãe que continuou consciente, foram levados para a UPA do Jaguaré. Mas a mãe precisou ser internada no hospital de base aqui de São José do Rio Preto. A gente não tem notícias aí de qual estado de saúde dela. Mas imagina que se ela continua internada é porque demanda aí alguma atenção. O menino também está no hospital, também está internado na Beneficência Portuguesa, aqui em São José do Rio Preto também. E esse rapaz vai responder agora por lesão corporal, por dirigir aí embriagado, por dirigir sem a CNH. E ele foi preso, não teve fiança, não teve situação de fiança, por conta do tamanho da pena, dada a situação da lesão corporal, que foi de natureza grave. Culposa, mas grave. Casa Grande. É aquilo, né? Enquanto a Mel estava falando, a gente estava mostrando imagens que foram feitas ontem, logo após ali esse acidente, um tumulto danado, né? As pessoas ali, os vizinhos que estavam no local. Obviamente a gente tirou os áudios desses vídeos, porque realmente são áudios bem fortes, né? As pessoas ali desesperadas, pedindo por ajuda, pedindo por socorro. Então a gente realmente fica impressionado, né? E aquilo que a gente sempre fala, pessoal, parece meio repetitivo, parece óbvio, mas infelizmente tem muita gente que ainda continua insistindo no erro. Direção e álcool não combinam. Então aquela coisa, né? O cara bebeu, parece que fica mais corajoso em pegar o carro e dirigir alcoolizado, que não pode. É um erro danado. Você pode destruir vidas, você pode destruir famílias inteiras e, claro, acabar indo para trás das grades, como foi o caso desse homem que a Mel contou agora. O que chama a atenção é que esse local que você está, né? Essa rua aí do bairro é bem tranquila, né, Mel? Ou seja, não é um local de grande circulação de pessoas, nada disso. É uma rua residencial bem pacata, né? Bastante pacata. Foi esse até o comentário aqui meu com o Silvinho, porque é uma rua que, no tempo que a gente está aqui, a gente chegou já faz algum tempinho, não passou quase ninguém, viu, Casa Grande. Ali, se o Silvinho conseguir dar um 180, ele vai mostrar que é uma rua até morta. Então, os carros nem empreendem em grande velocidade aqui, não passa quase ninguém. É uma parte aqui residencial, não tem empresas. Então, realmente, essas mulheres deveriam estar conversando ali numa situação de muita tranquilidade, quando foram surpreendidas por esse cidadão, esse rapaz aí de 21 anos, completamente embriagado. É um absurdo. Obrigado, viu, Mel, pelas informações. Vamos aí torcer para que quem está internado consiga aí, o quadro clínico consiga melhorar e sair dessa. Obrigado pelas informações.